Como Pude Te Deixar Tanto Pra Te Dizer E Eu Aqui, Longe Copacabana Longe Do Mar, Longe De Ti Nunca Mais Fim De Semana De Sol Aqui, Longe Copacabana Longe Do Mar, Longe De Ti Nunca Mais Fim De Semana De Sol Lá Em Cima Do Mundo Tive Medo De Não Voltar Foi Ficando Tudo Escuro Vi A Lua Se Apagar A Noite Cai Sobre Mim Agora Como Pude Acreditar Em Não Partir Um Frio Lá Fola E Eu Aqui, Longe Copacabana Longe Do Mar, Longe De Ti Nunca Mais Fim De Semana De Sol Aqui, Longe Copacabana Longe Do Mar, De Ti Nunca Mais Fim De Semana De Sol Lá Em Cima Do Mundo Lá Em Cima Do Mundo Tive Medo De Não Voltar Foi Ficando Tudo Escuro Vi A Lua Se Apagar A Noite Cai Sobre Mim Agora Como Pude Acreditar Como Pude Acreditar Em Não Partir Com Frio Lá Fora E Eu Aqui, Longe Copacabana Longe Do Mar, Longe De Ti Nunca Mais Fim De Semana De Sol Aqui, Longe Copacabana Longe Do Mar, Longe De Ti Nunca Mais Fim De Semana De Sol Aqui, Longe Copacabana Longe Do Mar, Longe Copacabana